E a tão esperada chuva até chegou aqui em Aparecida de Goiânia. Não demorou muito, logo foi embora, mas deixou um rastro de prejuízo aqui no Jardim Tiradentes. Os moradores estão se reunindo para reclamar, estão indignados. Difícil encontrar uma casa aqui na região que não teve sequer um eletrodoméstico queimado. Na sua casa, o que foi? Na minha casa, as lâmpadas todas queimaram. As lâmpadas, aquele aparelho da internet, um modo queimado, né? Queimou também um aparelho que traz mensagem para a televisão minha, está queimada, né? Então é um prejuízo muito grande para nós. E aqui na casa da Reildo o prejuízo foi maior, a geladeira então queimou? Queimou. Nós tivemos esse prejuízo aí, queimou a geladeira. E aí eu chamei o técnico para olhar, mas ficou R$ 800. A gente que é assalariado não tem condições, né, de estar pagando R$ 800 para arrumar uma geladeira. Outros vizinhos também reclamam da situação. Lá na sua casa, qual foi o prejuízo? Queimou minha geladeira e dois ventilador. E agora? E agora como é que vai ficar? O prejuízo vai ficar para quem? A gente só vai pagar quando eles recebem o prejuízo da gente. Qual foi o prejuízo na sua casa? Das lâmpadas. Queimaram todas? Todas. Todas as lâmpadas. O porte lá em frente da minha irmã queimou com as labaredas, ficou descendo, que é ao lado da minha casa. O relógio derreteu, que está lá até hoje sem arrumar. No momento da chuva, ela estava batendo roupa, a máquina também já não funciona mais. É um prejuízo grande, né? Quem é que vai pagar para a senhora? Ninguém, eu que vivo de salário mínimo, né? A senhora vai abrir um processo para a Enio pagar o prejuízo? Com certeza. A senhora sabe como faz para entrar na justiça para receber da Enio? Não, não sei. Para responder essa pergunta, nossa equipe veio até o Procon Goiás, onde fomos informados que a primeira coisa a se fazer é ligar para a central de relacionamento da Enio, através do telefone 0800-72-73-110. Fazer a reclamação, pedir uma equipe para vistoriar os aparelhos queimados e anotar o número de protocolo. Reúna todo tipo de provas, fotos, vídeos, material da imprensa e peça esse ressarcimento. Essa empresa, a empresa tem um prazo de até 10 dias para ir até o local e fazer essa constatação. Se esse equipamento armazenar medicamentos ou alimentos, esse prazo é de apenas um dia. Agora, após esse prazo, que a empresa fez essa análise, fez essa vistoria, ela tem um prazo de até 15 dias para dar essa resposta para o consumidor. Se a resposta for que, de fato, o dano causado foi por causa dessa interrupção, ela tem mais 20 dias para fazer o ressarcimento ou a troca do produto para o consumidor. Agora, se ele tiver uma resposta negativa, ele tem que reunir toda essa documentação, que ele já tem, inclusive, a reclamação feita nos órgãos de defesa do consumidor e pleitear essa indenização junto ao Poder Judiciário. Pode ser uma indenização por danos morais ou materiais. O PROCON Goiás registrou entre janeiro e setembro deste ano 1.134 reclamações contra a Enio. Já a Agência Goiana de Regulação, que fiscaliza e acompanha as ações e os planos de melhoria da distribuidora de energia, recebeu entre sexta-feira e domingo 452 reclamações referente à falta de energia. Situação que aconteceu também no setor Novo Horizonte, em Goiânia. Esse empresário ficou sem energia na empresa e na casa dele também. Hoje não teve como ligar nem a balança porque não tem energia. O meu banho tosa, que é aqui na salinha do lado ali, não teve como ligar o ar-condicionado, nenhum equipamento para poder banhar, tosar os cachorros. Eu perdi hoje oito tosas de cachorro. Situação ainda mais complicada é da dona Maria Lucinda, que precisa ficar 24 horas fazendo uso de oxigênio. Minha mãe está aqui na casa de uma amiga dela com a máquina ligada na energia. Está vendo aí? Porque minha mãe precisa usar o oxigênio 24 horas. Segundo o Procon, por maior que seja a demanda de reclamações por parte dos clientes, é importante que todos recorram aos seus direitos. Independentemente se ele acha que a empresa vai ou não atender a sua demanda, é muito importante porque é um termômetro que o Procon tem. Então, caso a gente perceba que há um número muito grande de reclamações contra uma única empresa, nesses casos a gente cessa de imediato o atendimento preliminar, ou seja, aquela chance que a empresa teria para solucionar esse problema, e já abre de imediato a reclamação, a abertura do procedimento administrativo, que pode gerar inclusive uma multa que pode ultrapassar a 11 milhões de reais. Em nota, a AN disse que 98% dos serviços já voltaram ao normal e que todo o transtorno foi culpa das chuvas que causaram danos severos à rede elétrica, principalmente em Goiânia e região.